Deus seja louvado, Deus está sendo exaltado por tudo de bom, de bonito, de inspirado e inspirador que está acontecendo aqui. Eu estou cheio de inspiração depois de ouvir estas sermas de Deus louvarem ao Senhor e eu vejo que não somente eu, quantos sentiram aqui a presença do Senhor? Minhas irmãs e queridos irmãos, vamos ficar de pés, por favor, e vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola aos Efésios, no capítulo 3, Efésios capítulo 6. Enquanto estão procurando Efésios capítulo 6, eu quero também registrar minha dívida de gratidão ao diálogo do irmão Fábio, sua esposa, que certamente a convite, a coordenação está nos dando uma assistência e eu quero lhe agradecer. Deus lhe abençoe grandissimamente. Efésios capítulo 6, os que já encontraram, por favor, digam amém. Amém. Vamos ver o versículo 18 e a parte inicial do versículo 19. Orem no Espírito, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem no Espírito, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim. Amém. Podem tomar assento, queridos e amados irmãos. Eu estive orando ao Senhor, não somente depois que cheguei e fui hospedado, mas mesmo ontem estive orando, sabendo que estarei aqui, ministrando-lhes a palavra de Deus, orei ao Senhor pedindo-lhe uma palavra para esta ocasião. E observando a natureza desta programação, mais um aniversário da atividade do ciclo de oração. O Espírito do Senhor trouxe ao meu coração esta palavra fundamentada aonde nós vemos. É 10, capítulo 6, versículo 18. Em uma outra tradução bíblica diz, Orando sempre em Espírito, e visto perseverando. Portanto, para esta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, confiado na graça e na capacitação do Espírito Santo, quero falar-lhes a palavra de Deus, vinculando-a a este tema, O poder daqueles que oram. O poder daqueles que oram. Quantos podem repetir isso comigo, por favor? Digam, o poder daqueles que oram. Eis aí, o poder daqueles que oram. Percebam que eu não estou dizendo apenas o poder daquelas senhoras que oram. Até porque, sem crítica, mas uma honesta observação. Até que não deveria existir ciclos de orações restritos às irmãs. Na nossa cultura de Assembleia de Deus, parece que nós absorvemos isso. O ciclo de oração das irmãs, as irmãs do ciclo de oração. E quando nós falamos das irmãs do ciclo de oração, não estamos pensando muito nas jovens. Estamos pensando, no máximo, nas casadas, nas de meia idade, para sempre. Eu quero vos dizer sem crítica, mas com uma palavra carinhosa. Eu creio que ciclo de oração restrito às irmãs, passou a existir a partir do momento que a maioria de nós deixamos de orar. Essa é a grande verdade. Não deveria existir apenas, unicamente, o ciclo de oração das irmãs. Mas deveríamos, todos nós, entendermos a necessidade que temos de orar. Portanto, o poder da vida daqueles que oram. Minhas irmãs queridas, meus irmãos amados, percebam isto. O maior privilégio que o cristão tem da parte de Deus, é o privilégio de poder relacionar-se com Deus através da oração. Não existe privilégio maior do que esse para o cristão. O maior privilégio que Deus viveu não foi e não é o de pregar a sua palavra. O maior privilégio que Deus viveu não é o de ser chamado, reconhecido como um pregador do Evangelho. O maior privilégio como cristão, como salvo e como obreiro da seara do Senhor, o meu maior privilégio é igual ao seu, é semelhante ao seu e o seu semelhante ao meu. O maior privilégio de nos relacionarmos com Deus por meio da oração. Quantos entendem isto? Digam comigo amém. Amém. Percebam que nós estamos considerando o privilégio de nos relacionarmos com Deus por meio da oração. Eu disse relacionarmos-nos, de relacionamento. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é Deus de fórmulas. Ele é Deus de relacionamentos. Deus não é Deus de fórmulas. Deus é Deus de relacionamentos. E para nos relacionarmos com Deus, nós temos que conversar com Deus, conviver com Deus, comungar com Deus, andar com Deus, interagir com Deus. E isso acontece através da oração. Irmães, irmãos, moços, rapazes, há uma tendência, há uma inclinação do povo de Deus. O povo de Deus está vivendo o imediatismo. Essa geração do microondas, essa geração do fax, essa geração do celular, essa geração do sinal de satélite, essa geração do computador, essa geração da internet, está vivendo o imediatismo. Tudo que querem é de maneira imediata, é da maneira mais rápida possível. E se alguém diz assim, faça assim, assim, assim e mais assim. E sete vezes e a bênção acontece, todo mundo diz, oh, que maravilha. Sete maneiras e a bênção acontece. O nosso Deus não é Deus de fórmulas. O nosso Deus é Deus de relacionamentos. Eu gostaria de lhe fazer um pedido carinhoso, sem manobras, sem engrenagens. Mas gostaria de você ajudar-se bastante ao irmão ou a irmã, que está aí ao seu lado, pegar-se na mão dele ou dela e diga, eu concordo. Deus não é Deus de fórmulas, é Deus de relacionamentos. Aleluia. Obrigado para os gostores. Aleluia. Orando em todo o tempo. 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 Porque eu estou perseverando. Aleluia. O poder daqueles que oram. Em primeiro plano, eu quero lhe mostrar que aqueles que oram e estão desenvolvendo o hábito de orar diariamente, eles têm uma vida poderosa, espiritualmente falando. Por quê? Porque eles têm a liberdade, a ousadia, o poder de entrar em contato com o trono de Deus. Aleluia. Nós temos a liberdade e o poder de entrarmos em contato, em relacionamento com o trono de Deus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na Epístola aos Hebreus. Vamos ler no capítulo 4, o versículo 16. Assim, aproximamos-nos do trono da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça e nos que nos ajude em momentos oportunos ou em momentos de necessidade. Uma outra tradução bíblica diz, aproximamos-nos confiadamente, junto ao trono da graça, para recebermos socorro em ocasião oportuna. Olhem para a minha mão, aproximemos-nos, não é afastemos-nos, aproximemos-nos, irmã e irmão, queridos obreiros e obreiras do Senhor. Precisamos, precisamos, cada vez mais, nos aproximarmos do Senhor. Aproximemos-nos, não desconfiadamente, não cabispaixo, não pálidamente, não inseguramente, mas confiadamente, junto ao trono da graça. Que privilégio, aleluia, que acesso é esse, olha aqui para mim, todos os dias, todas as horas, todas as ocasiões, quaisquer que seja o momento, você pode aproximar-se do trono da graça de Deus. Você não tem que pedir a um arcanjo, chefe de anjo, você não tem que pedir a um anjo, você não tem que pedir a nenhum ser espiritual para agendar, falar de você, criar um horário para você falar com o eterno Jesus Cristo. Já rascou o pé da separação, Jesus já tirou a barreira, Jesus já tirou a dificuldade, você tem a marca da legitimidade, você tem a marca do sangue, você pode aproximar-se. Ainda ontem, por coincidência, no que o Espírito do Senhor me ajuda a colocar, ainda ontem eu recebi um telefonema, lá da Inglaterra. De vez em quando, eu prego lá, eu recebi um telefonema, alguém me pedindo, uma agenda, um pastor amigo, lamentavelmente, não vou poder atendê-lo. E eu lembro de uma experiência, de quando estive na Inglaterra, depois de um momento, que terminei de pregar, estava me levando para o hotel. Aí o irmão me perguntou, pastor, o senhor quer passar por próximo da área, do palácio? Eu disse, gostaria. E então ele me conduziu, e eu observei, ele me disse, me ajudou a observar, que o asfalto muda de cor, quando aproxima-se do palácio. Ele é vermelho. E então começam as seguranças, aparecerem, e as advertências, você está em território real, na área real. Por ali começa, e os grandes, a rainha Elizabeth, e os grandes estão lá, guardados, protegidos. Você já sabia, mais ou menos, qual é o protocolo, para alguém ser recebido, pela rainha Elizabeth? Já faz ideia, se alguém for recebido por ela, tem que acatar este protocolo. Primeiro, você nunca pergunta nada, a rainha responde ao que ela lhe perguntar. Segundo, quando a rainha lhe pergunta alguma coisa, responda somente o que ela lhe perguntar. Terceiro, quando ela lhe perguntar, e você for responder, começa a sua fala dizendo, sua majestade, rainha. É tantos protocolos, que eu não vou perder tempo citando isto aqui, isto para falar com uma autoridade real, aqui na terra. O que é interessante, é que o discípulo disseram, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. E Jesus disse, vós orareis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós. O teu reino acabou. O teu reino acabou. Está boa. Será que a minha etiqueta é boa? Será que a minha concordância gramatical é a melhor? Será que os meus títulos correspondem? Será que o meu currículo deixará ele me atender? Você vai chamá-lo de pai, de pai. Pai, 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 pai Adore ao Deus, adoremmo, adoremmo, adoremmo Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Aleluia Orando em todo o tempo E misto perseverando Louvado seja o Senhor O poder daqueles que oram Sabem qual é o segundo poder na vida daqueles que oram? É o poder de poder tornar-se cooperador de Deus Eu gosto dessa expressão Cooperador de Deus Quantos podem verbalizar isso comigo assim? Bem alto, diga cooperador Cooperador Então vocês podem fazer melhor Vamos lá Cooperador Cooperador De Deus Amados irmãos, eu não sou extremista E eu não admito extremismo Todo extremo é perigoso Eu sei que quanto mais preparados formos Mais eficientes seremos Então nós temos que buscar tudo aquilo Que venha nos dar qualificações Isto é verdade Tanto na vida secular Na profissão secular Como é verdade no ministério O obreiro quanto mais preparado Mais eficiente Quanto mais preparado Mais seguro Quanto mais preparado Mais produtiva A serva de Deus Quanto mais preparada E assim por diante Mas eu quero que vocês entendam isto Neste mundo secular Até para nós galgarmos Um status melhor Em um mercado de trabalho Tão concorrido Hoje em dia você tem que preparar Você tem que reciclar Você não pode terminar o seu curso superior E dizer Olha e pronto A minha reta final Se você não estiver sempre fazendo seminários Fazendo uma pós-graduação Eu estou falando com estudantes Se você não estiver sempre se atualizando Eu estou falando com todos os profissionais Que aqui estão Se você não estiver sempre atento Para este mercado de trabalho Você vai ficando para trás Porque são metodologias Porque na verdade São tantas coisas Que vão mudando São tantas logísticas Que vão aparecendo E assim por diante Agora vejam o privilégio Que Deus nos concede A partir do momento Que nós desenvolvemos O relacionamento com Ele Deus pega dos menores Deus pega as coisas Que não são Deus chama as coisas Que não são E começa a exaltar Aleluia E começa a usar E começa a confirmar Em suas mãos Isto me deixa em pedaços Isto me deixa pressionado Diante de Deus É através de uma vida De oração com Deus Que nós podemos nos tornar Cooperadores de Deus A Bíblia diz em Isaías 1 e 6 Vós sereis chamados Sacerdotes do Senhor A Bíblia diz em Apocalipse 1 e 6 Aqueles que comprastes com teu sangue E os fizertes para Deus Reis e sacerdotes A Bíblia diz-nos na primeira epístola De Pedro capítulo 2 Versículo 5 Vós sois Nação eleita Sacerdócio real Logo Nós somos sacerdotes de Deus Nós somos operários de Deus Nós somos trabalhadores de Deus Nós somos os cooperadores de Deus E agora eu vou lhe dizer com todas as palavras O que o Espírito traz ao meu coração Faça o seu curso de teologia Amém Faça o seu curso de oratória Amém Isto é bom Faça o seu curso de linguística Amém Isto é bom Ah pastor E eu quero servir mais na igreja Faça o seu curso de administração Amém Eu quero que este coral das irmãs Seja o melhor desta região Losto da música Amém Mas eu recebo A autoridade de Deus esta noite Para lhe dizer Eu, vocês Podemos ter todo este currículo Toda esta capacidade Se nós não formos pessoas Encharcadas Pelo poder da oração Tudo isto não passará Não passará Não passará de história Aleluia 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 Eu prefiro Desculpa o termo pejorativo Eu prefiro uma irmãzinha Ou um irmãozinho Daquele que não tem noção de grego Nem de hebraico Nem de aramaico Nem de amnêutica Do que aquele bacharel em teologia Que o irmão chega doente Arrasado Ele vai Olha, irmão A palavra Sofrimento No grego Significa isto É que me olha Que eu tenho doutorado em teologia Mas pode esquecer isto Olha, irmão É assim mesmo É bom entender Que na psicologia Existe isto e aquilo Eu prefiro Irmãzinha e irmãozinho Que o outro Chega chorando Olha, irmão Me ajude Eu estou tão abatido Ela bate o pé Não tem nada não Eu vou orar agora Em nome de Jesus Cristo Abadaraba Quem daraba E Ele vai resolver Oh, aleluia Receba o poder O poder daqueles que oram Receba 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 Oh, oh, oh Vocês que estão aí Minhas santas Recebam 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 aí Meus santos Recebam aí Também Recebam Recebamos 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 Aleluia Deus conta com você Deus quer usar você Prepare-se para servir Faça tudo que tiver Ao seu alcance Mas seja uma mulher De oração Seja um homem De oração Seja uma mulher Que sabe Batalhar na oração Depois eu vou continuar Aplausos 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 Aleluia 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 Me der sua mão Irmão Fábio Faz favor Aleluia Aleluia Eu não vim aqui Eu não vim aqui para gerar desconforto Eu não vim aqui para machucar Eu não vim aqui para afrontar Mas olhe bem assim para o seu irmão Olhe para ele assim Segure na mão dele Diga amado A questão agora Não é Quem praga Quem canta Quem administra Diga amado Tem muita gente boa por aí Pregando e cantando A necessidade agora É de homens e mulheres que orem Homens e mulheres que orem Receba o que eu estou recebendo aqui agora Receba o grande poder do espírito Receba Aleluia 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 Corren de todo o tempo Corren de todo o tempo Corren de todo o tempo E misto perseverando Aleluia Deus quer usar você Mas você, para ser um instrumento de Deus, para ser um vaso de Deus, para ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, você tem que entrar em intimidade com Deus, através da oração. Aleluia! Aleluia! Eu tenho um terceiro segredo bíblico para lhe mostrar nessa grande festa. Eu quero lhe dizer, ainda falando do poder daqueles que oram, aqueles que oram, tem poder para resistir e para derrotar Satanás. Satanás conhece homem que ora. Satanás conhece mulher que ora. Satanás conhece os cristãos que oram. Ah, mas como ele conhece? Ele não é bobo. Aleluia! Ele conhece Satanás. É o ar de inimigo de Deus. Inimigo da igreja. Inimigo da obra de Deus. Todos nós conhecemos essa revelação bíblica. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário. Não esqueça, ele é seu adversário. É o meu adversário. O diabo, o vosso adversário. Anda, ele não para. Em derretor, como leão. E ruge, procurando alguém para devorá-lo. Resistir-lhe firme. Aleluia! Aleluia! Satanás não é bobo. Satanás é estratégico. Satanás é inteligente. Satanás comporta-se de acordo com a cultura de cada lugar e de cada região. Não pensem que os demônios que operam no Brasil são os mesmos que operam lá na Rússia. Não! Não! Jesus revelou um segredo quando expulsava demônios. Na aldeia dos cadareus. Quando ele enxerou. E aquele homem endemoniado. E era uma legião de demônios. Não é doutrina bíblica. Mas, se for falar de legiões. Comparando com uma legião de soldados romanos. Que era composta de seis mil soldados. Então, imagine quantos demônios estavam agindo na psique, na alma. Nas emoções e no corpo daquele homem. Se é para comparar. E era uma legião. Mas, quando Jesus pisou na aldeia dos cadarenos. Os demônios gritaram e disseram. Jesus Cristo. Filho do Deus Altíssimo. Eles sabem. Filho do Deus Altíssimo. O que temos nós contigo? Viestes? Atormentar-nos? Jugar-nos? Antes do tempo? E Jesus disse. Cala-te. E eles ficaram calados. Depois eles disseram. Senhor. Se nos expulsa deste homem. Não nos expulse desta região. Ora, 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 ora. Que interesse é este? Se nos expulse deste homem. Não nos expulse desta região. Deixar-me dizer que existo com comparações bíblicas. Eu imagino que aqueles demônios vissem vergonhas. Estavam mais ou menos dizendo assim. Jesus. O Senhor não sabe o preço que nós pagamos. Para poder vir trabalhar aqui nesta região. Lúcio Péu, nosso patrão. Nos botou para fazer treinamentos. Cursos. Nós viemos morar aqui em Tebão. Para aprender a linguagem. As gírias. Os cacuetes. Os costumes. Os gostos. As fraquezas. A cultura deste povo. Mestre. Se o Senhor nos mandar daqui para outra região. Vai dar um trabalho. Eu estou para trazendo. Nós vamos levar uma surra tão grande. Por incompetência. Nós vamos apanhar tanto. E ter que aprender a manusear. A lidar. A tentar. A perturbar. A outro povo. Mestre. Não nos mande fora desta região. Aí Jesus disse assim. E de que eles pediram. Só que o Senhor está nos impulsando. Nos mande para aquela manada de porcos. Isso é intrigante. Dois mil porcos. Uma manada. Uma manada de porcos. E Jesus disse. E de. E não deu outra. Quando eles foram os porcos. Ficaram perturbados. E afogaram-se todos. Eu sei que você está perguntando-se. Por que Jesus atendeu o pedido de Satanás? Por que? Primeira razão. Por que? A alma de um homem. Vale mais do que dois mil porcos. Claro que vale. Vale mais do que o mundo inteiro. Jesus disse. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? A palavra mundo. Aí significa cosmos. Significa todo o sistema planetário. Jesus estava dizendo. O que adianta o homem ganhar o planeta Terra? Júpiter. Satélite. Marte. Saturno. As estrelas. O sol. O que adianta ganhar o mundo inteiro? Se vier a perder a sua alma. Primeira razão. A alma daquele homem. E a nossa. Vale mais do que dois mil porcos. Segunda razão. Por que Jesus atendeu o pedido do diabo. Querem saber por que? Porque aos judeus. Era proibido criar porcos. Logo. Jesus não estava. Cometendo nenhum erro. Terceira razão. Ali vem para meus olhos. Terceira razão. Terceira razão. Terceira razão. Porque Jesus atendeu o pedido do diabo. Querem saber por que, minhas irmãs? Para dizer para a senhora. Para dizer ao senhor. Para dizer a você, meu jovem. Para dizer no mínimo isto. Ora. Se eu atendia ao pedido do diabo. Eu não negarei ao pedido seu. Lavado no meu sangue. Justificado. Justificado. Aleluia. Este é o poder da vida daqueles que oram. Nós temos poder. Autoridade. Sobre o diabo. Eis aí. Que vos dão poder e autoridade. Para pisar-se escarpentes e escorpiões. E nada. Absolutamente nada. Nos causará dano algum. Quantos aqui reconhecem que tem este poder espiritual? São os que têm esta certeza. Levante a mão assim. Segure a mão. Segure-a, por favor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Parece que tem uns aqui. Amarelando. Uuuh. Em nome de Jesus, segure a sua mão enquanto eu lhe digo. O que o Espírito Santo está trazendo ao meu coração. Você não é um brinquedo do pecado. Você não é um brinquedo das suas próprias fraquezas. Você não é um brinquedo das mãos do diabo. Você não é uma marionete das mãos do diabo. Tome uma atitude hoje. Você tem poder para vencer a Satanás, ao pecado e às fraquezas. Clame a Deus agora e diga, Senhor, Senhor, reverte-me de poder. Reverte-me com poder. Deixa eu ver e ouvir quem está orando. Deixa eu ver. Aleluia. 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 Olha a Deus. Olha a Deus. Primeira de João 3, capítulo 8. Vá orando. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras de Satanás. Hoje Jesus vai destruir as obras de Satanás. Hoje Jesus vai... Triturar as obras de Satanás. Eu declaro em nome de Jesus. Essa fraqueza que te humilha. Essa fraqueza que te envergonha. Essa fraqueza que baixa a tua cabeça. Caia por terra hoje. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo. Aparc Aparc Amém. Por que que você está retrocedendo? Por que que você está pensando em entregar os pontos? Por que que você está pensando em desistir? Por que que você começa a ser passivo a esta situação? Você tem que reagir hoje. Você tem que tomar uma posição hoje. O Senhor quer te revestir com poder. Aleluia. Depois eu vou continuar. Vamos passar pelo menos dois minutos. Com as duas mãos levantadas em direção aos céus. Clamando por poder. Poder. Poder para vencer as trevas. Poder para vencer os inimigos da família. Faurando. Faurando. Demônios que provocam ciúmes entre os casais. Demônios que provocam divórcio. Demônios das drogas. Que está correntando para acabar casamentos. Está correntando esposos. Não parem de orar. É muito sério o que está acontecendo. Aqui e agora. Demônios provocadores de brigas. Gritos. Gritarias. Confusões. Para destruir pais e filhos. Eu estou ordenando a vocês agora. Em o nome de Jesus. Bate retirada desta casa. Bate retirada desta família. O poder de Jesus Cristo chegou agora. Na casa deste pai. Na casa desta mãe. Na casa deste filho. Não parem de orar. O Senhor está quebrando correntes aqui. Orar. Na casa deste pai. O Senhor está quebrando correntes aqui. 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 Vejo os demônios batendo em retirada, aleluia, aleluia, clame mulheres de oração, clame homens de oração, aleluia, aleluia, esta é a nossa arma, não adianta chavões, não adianta chavões, irmãos, não adianta, aleluia, cacuetes pentecostais, não adianta nada nisto, existem castas que só saem com jejum e oração. Aleluia, 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 eu quero te fazer como o Espírito Santo está me dirigindo, aleluia, dê licença, pastor Marcos, aleluia, põe a mão assim sobre o ombro do irmão que estiver mais próximo de você, põe a mão no meu ombro, homem de Deus, aleluia. Põe a mão no seu ombro da irmã, nós somos pais, nós somos esposos, nós somos pastores, nós somos líderes. Olhe agora, olhemos pelos outros agora, encoste sobre o seu irmão com o temor de Deus sobre a sua irmã e diga, eu estou profetizando agora toda invertida do diabo contra a sua casa, contra o seu casamento, contra os seus filhos, contra os seus netos, contra os seus gerros, contra o seu ministério, caia por terra agora. Jesus começa a curar a partir deste momento, toda invertida do diabo contra a sua saúde, toda invertida do diabo contra o seu corpo, toda invertida do diabo contra a sua mente, está desfeito, está desfeito, está desfeito, Está desfeito em nome de Jesus, haja curas, haja curas, haja curas, haja curas, haja curas, haja, 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 receba, receba, receba a cura agora, Câncer de mamas vai embora Hérnias desapareçam agora Surdez desapareça agora Problema cardíaco desapareça agora Oh aleluia Câncer de estômago desapareça agora Jesus está curando Haja curas, haja curas, haja curas Surdez desapareça agora Em nome de Jesus Depois eu continuo Ore do jeito que você quiser Ore em pé Ore do jeito que você quiser Ore ajoelhado, ore sentado Ore acertado, ore com a mão levantada Ore com línguas estranhas Ore, o segredo é orar Aleluia 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 Pastor Marcos, meu companheiro Desculpa eu falar isto Diante dessa lembreza tão bonita Que Deus tem me confiado Mas eu estou falando com o coração pastoral Igual o seu Porque de uns anos para cá Eu sou somente o pastor Gilmar Que viaja pregando Eu estou presidindo a igreja Eu sei o que é senso pastoral Mas deixa eu dizer uma coisa Irmão Ei Você que está aí muito assustado Você que está com um olhar Reprovador Você que está com um olhar Regulador Você fica olhando o irmão A irmã cheia do Espírito E fica com este olhar assim Que extravagância Para Cristo tudo Porque que ela chora Porque que ela se mexe Porque que ela dança no Espírito Tu não conhece isto Coisa Tu és frio Tu és vazio Seu feio Receba poder do Espírito Receba poder do Espírito Receba poder Receba O vento sopra onde quer O vento sopra onde quer Deixa o poder Dar a massa Iriã Dar a bagaça Olha lá Olha lá Que coisa linda Olha lá Adore a Deus Eu só espero Adore Adore Pastor Gilmar Pastor Gilmar A alegria é grande O gozo do Espírito é grande O poder Que eu estou sentindo é grande Pastor Não quero orar sentadinho Não Não tem nada não Deixa o outro sentado Ore em pé Ore como você quiser Depois eu vou continuar Eu espero Olha lá Olha que este aqui resolveu ajoelhar-se O que é o outro sentado de Deus Não tem tanto para o Senhor Eu só quero orar o Senhor O Jesus quer orar o Senhor É assim mesmo É assim mesmo Aleluia aleluia, é assim mesmo, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, orando em todo o tempo, oh aleluia, oh aleluia, minha irmã querida, minha irmã querida, dê um toquezinho neste servo de Deus e diga para ele olhar para o pastor Gilmar em nome de Jesus, olhem para mim, meu santo, aleluia, vem cá, deixa só meu e-mail, e dê a sua mão, aleluia, 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 pelo teu quebrantamento o Senhor me disse, eu me agradei, aleluia, e o Senhor está te dando saúde completa, em o nome do Senhor Jesus, da cabeça até a planta dos pés, nenhuma dor, nenhuma insegurança, nenhum desequilíbrio, nem nos artelhos, oh nem no femo, de maneira alguma, receba saúde agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, receba saúde, a gente comigo, a gente livre, a gente livre, a gente livre, a gente livre, vai Senhor, vai liberando os artérios do teu filho, a gente mais, a gente livre, a gente livre, aleluia, olhem para mim, homem de Deus, eu sei da tua prudência, faça isso, olhem para mim, pode bater o teu pé, olha aí, vai, vai, a partir de hoje, seja equilibrado os teus pés, em o nome de Jesus, quantos podem glorificar a Deus? Deus está me dando uma compaixão aqui, por uma mãe, cujo filho casado, você tem uma boa hora, é que o Senhor falou, meu coração, mas há uma mãe aqui, cujo filho casado, você tem chorado durante esta semana, porque ele passou três dias, tão dominado, pelas fígulas, pelas drogas, que ele chegou, chorando e dizendo, faz o três dias que eu não durmo, e o seu coração como mãe, doeu mais do que o coração da esposa ele, serva de Deus, o Senhor está mandando eu te dizer, que ele vai quebrar este chute, ele vai mudar esta situação, percebam bem irmãos, o Senhor me fala de uma mãe, que tem uma boa mãe, mas o marido, que é o seu filho, faz ela sofrer e você também, hoje eu quero impor as mãos sobre você, antes de continuar pregando, quem é esta mãe, quem é esta filha de Deus, aonde você estiver, levante a sua mão e venha aqui perto do pastor Gilmar, O Senhor Jesus está preparado para o que Deus vai começar a fazer aqui agora, Deus, meus irmãos, podem subir aqui, podem, subam aqui, tragam aqui, não pare de chorar, Aleluia, é hoje, é hoje, aleluia, aleluia, oh glória, oh aleluia, orando em todo o tempo, o poder da vida daqueles que oram, aleluia, aleluia. Agora, enquanto a irmã chega aqui, o que é que se passa, minha irmã? Me diga, o que foi? É, irmã, aguarde aqui um pouco, fica aqui nessa, o que é que se passa, minha irmã? Quantos dias, irmã, ultimamente, agora, quantos dias faz que ele não aparece? Pegue, vim, ele apareceu hoje. Sempre disse, meu filho, eu estou sarando uma filha minha, cujo filho tem três filhas. Chegue aqui, irmã Berenice, por favor. Todas as irmãs estendem as mãos em direção a esta filha de Deus. Todos. Aleluia. Aleluia. Estenda as mãos por aqui. Serva do Deus da Altíssima Eu recebo a autoridade dos céus Para declarar-se Não vai mais demorar O Senhor manda eu te dizer Quando eu digo basta É basta Não atentas tu para os sintomas dele Se ele melhora ou piora Eu estou dizendo a ti minha filha No dia que eu disser basta Bastará Espera em mim Porque eu nunca chego atrasado Eu estou enxugando as tuas lágrimas E exaltando meu nome na tua casa Assim diz Chará-la-canturiano garabarrás Uma velha missa júria filha de mel Se possível por enquanto Dê um lugar aqui para ela Porque o Senhor está me dizendo Que para consolar bem o coração dela Ela vai receber agora Um pão Vai ser um pão De amor E de refeixer o destino Receba 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 Aaaaaaah Aaaaaah 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 Aaaaaaah Aaaaah Aaaaaah Aaaaaah Aleluia, a vida de poder daqueles que oram, em último lugar, aqueles que oram, são abençoados e são abençoadores. Eu não vou muito longe para lhe explicar isso, eu quero lhe dizer que Deus nunca trabalha sem propósito. Aleluia, quando Deus resolve encher a sua vida de poder, lhe chamar a um relacionamento com Ele, lhe dá um ministério, lhe dá um dom, lhe dá uma tarefa. Ele não está fazendo isso para coroar sua cabeça, Ele não está fazendo isso para nos tornar estrelas, Ele está fazendo isso para abençoar outras através de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. friendentara, tocar suavemente, aquele que diz eu não preciso, eu não preciso ser visto por ninguém, que baixo da fumaça do altar sou Eu. Aleluia Quando é de nós vamos entender isso, minha gente Aleluia O Senhor Deus disse a Abraão Vão tocando, vão cantando e orando Abraão, Abraão, abençoarei-te, ei, grandissimamente Abraão, exaltarei o teu nome Abraão, farei de ti uma grande nação Abraão, abençoarei que te abençoarei, amaldiçoarei que te abençoarei Abraão, se alguém puder contar as estrelas do firmamento Contarão tua descendência Abraão, se alguém puder contar a areia da praia Contarão tua descendência Abençoarei-te, ei, grandissimamente Certo, uma benção Certo, uma benção Vamos cantando A minha glória é passada ai 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 pocho博olo e play priva here startup e itu ar can t e como ontem a vida de poder daqueles que ora a vida de poder daqueles queending Abençoado e abençoador. Aleluia. Eu não vou mais pregar. E me diminuarei. Pra que lhe torneça, Senhor. Mais e mais. O santo, o santo. O foco marco. Meu Deus. Só teus olhos. Meu Deus. Debaixo de tuas almas. É o meu amigo. Meu lugar secreto. Só tua graça. Viva a vida. A presença. É o meu prazer. Eu não preciso ser. Como o Senhor me perdi. A minha glória. É fazer. Porque quando eu sou a ti. O Senhor me perdi. 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 Eu não become mais. O Senhor me perdi. O Senhor me perdi. O Senhor me perdi. Baixo de tuas asas É meu amigo Teu mundo a secreto Só tua graça Aleluia É teu prazer O santo dos santos Afonar Eu quero Deixe somente eles cantando Todos nós vamos dar as mãos Formar uma grande corrente E vamos clamar agora Pedindo ao Senhor Que nos ajude A triunfar na oração Levante a mão do irmão Em o nome de Jesus Entregue a sua mão para ajudar a clamar Meu Deus Manda, 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 manda Derrama, Senhor, sobre nós O Espírito de súplica O Espírito de santidade Com uma sede Inesgotável De buscar A tua face Ó Deus Ó Deus Nesta noite O amor de mais mulheres Mais moças Mais rapazes Levanta mais homens Mais pregadores Mais cantores Mais cantoras Mais ensinadores Mais ministros Mais homens poderosos Na oração Poderosos na oração Não, Deus Não parem de orar Não parem de orar Não parem de orar Muitos aqui estão falando em línguas estranhas Pela primeira vez O Senhor está batizando com o Espírito Santo Tua presença Tua presença Tua presença é o meu prazer, Tua presença é o meu prazer, Tua presença é o meu prazer. A fumaça me esconde, só Teus olhos me vê, Debaixo de Tua casa é o meu abrigo, Deu lugar secreto, só Tua graça me faz, Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me faz, Tua presença é o meu prazer. A fumaça me faz, Tua presença é o meu prazer. A fumaça me faz, Tua presença é o meu prazer. A fumaça me faz, Tua presença é o meu prazer, Tua presença é o meu prazer. A fumaça me faz, Tua presença é o meu prazer, Tua presença é o meu prazer. A fumaça me faz, Tua presença é o meu prazer. A fumaça me faz, Tua presença é o meu prazer. A fumaça me faz, Tua presença é o meu prazer.